Eu vou-vos explicar hoje como é que se faz um discurso de sucesso para um vídeo de YouTube. É muito simples. É a Porsche e a a Mars e a Porsche. Isto é um discurso de sucesso para um vídeo de YouTube. E é um discurso inteligente, é um discurso inteligente porque é linguagem universal. Toda a gente percebe. E assim não se perde tempo a traduzir para outros idiomas. E aqueles idiomas dos chineses, dos paquistaneses, dos indianos e dos árabes. É lexado traduzir as coisas para essa língua. Assim, o ã e o ã e o ã e o ã e o ã e o ã e depois... Toda a gente percebe. É linguagem universal. Fiquem bem, divertam-se e até ao próximo vídeo.